O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a Messe é grande mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos, não leveis bolsa nem sacola nem sandálias nem cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário, não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós, mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Jerônimo, um santo do século quarto, muito importante, porque foi São Jerônimo que, enquanto desejou viver uma vida consagrada a Deus, no estilo uma vida monástica, é São Jerônimo que nos deu isso que a gente chama de vulgata. Vulgata nos lembra a palavra vulgar. E vulgar, num primeiro momento, não é uma palavra feia. Vulgar significa comum, simplificado. São Jerônimo fez um grande esforço de uma vida toda de traduzir toda a Sagrada Escritura do hebraico e do grego para o latim. Então, a Bíblia que temos todos hoje é, sobretudo, uma tradução da vulgata, uma obra de uma vida inteira de São Jerônimo. Conjunto de ser, ao mesmo tempo em que era e foi, então, um homem, digamos, genial nesse sentido, porque traduzir a Sagrada Escritura das línguas primeiras para o latim. São Jerônimo, lá no século IV, sem nenhum aparato desses que nós temos hoje, de recurso nenhum, foi uma obra colossal, né? Mas, junto disso, também foi um homem muito dado à oração, à penitência, ao sacrifício, mas tinha ele uma grande luta com o seu temperamento e com a sua vaidade. São Jerônimo tinha um quê de perfeccionista com as coisas e, ao mesmo tempo que era muito colérico, explodia muito fácil e conseguiu arrumar briga até com o Santo Agostinho, ele também tinha os seus pontos de vaidade na sua elegância, né? Porque ele era muito douto nas coisas. É bonita a história de São Jerônimo quando ele tem uma experiência com Cristo, onde Jesus diz a ele, Jerônimo, você me dá tudo. Você tem me dado o seu tempo, você me deu a sua juventude, você me dá tantos jejuns e mortificações e penitências, mas falta algo do seu coração ainda, né? Da sua, desse teu orgulho final com algumas coisas, esse preciosismo com algumas coisas. São Jerônimo, então, termina a vida como um grande santo. E deu a nós a palavra de Deus, que como vai dizer São Paulo na carta a Timóteo, a Sagrada Escritura toda ela é inspirada por Deus e útil, inspirada por Deus e útil para instruir, edificar, exortar e capacitar para toda boa obra o homem e a mulher de Deus. E essa palavra de Paulo a Timóteo com relação à Sagrada Escritura é muito importante para nós. Toda a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil porque é inspirada por Deus e se inspirada por Deus precisa ser útil. Portanto, irmãos e irmãs, saber que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, palavra do Senhor, graças a Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso é muito importante, ter essa fé. Mas nós precisamos, pela ação do Espírito Santo e da igreja, encontrar a utilidade da palavra de Deus. Ela serve para quê, afinal de contas? Talvez o grande desafio da nossa vida seja encontrar a relevância daquilo que a gente escuta. Quando você escuta a palavra do Senhor, eu acho que nenhum de nós fala assim, Ah, será que isso é verdade mesmo? Não sei, não. Como é que é o nome do cara aqui? Esdras. Como é que ele achou mesmo? Ninguém duvida se é verdade. O nosso problema é encontrar a utilidade dessa verdade. A relevância, onde é que se aplica. O que essa palavra ilumina da nossa vida. O Salmo vai dizer, Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A gente coloca os pés em tantos caminhos todos os dias. Essa palavra ilumina o quê? Daquilo que o meu pé toca todo dia. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos ajuda a entender isso. Nós vimos ali, então, o Escriba Esdras. Está lá no livro de Nemias. Quando o povo recupera o livro da lei. Vamos pensar isso, minha gente. Nós estamos aqui em época, séculos antes de Cristo. Não existia. Cada um tinha a sua, não, né? Era um rolo da lei e isso aí era motivo de guerra. Se você perdesse, se isso pegasse fogo, lá se foi tudo, né? Se caísse na água. Então, o povo recupera os livros da lei. E aí, então, Esdras, o sacerdote, vai apresentar a lei diante de todo o povo. E aí, o povo, pela primeira vez, faz um gesto que a gente poderia chamar de um gesto litúrgico. Diz aqui a palavra, né? Sobre um estrado de madeira para tal fim. Esdras fica o dia inteiro ali, explicando, lendo a lei para o povo. O povo chora de alegria. Chora com o rosto em terra. Porque, finalmente, nós podemos ouvir a Deus de novo. Então, esse gesto litúrgico de fazer o ambão. O estrado de madeira é o ambão. Essa peça litúrgica, que pode ser de madeira, como pode ser de alguma pedra nobre. Porque Jesus Cristo é a pedra fundamental da nossa fé, a rocha fundamental. Esse lugar sagrado de onde se proclama a palavra de Deus. E de onde eu não deveria ter saído para fazer a homilia, mas senão você dorme. Então, Deus, que é misericórdia, vai saber ajustar essas coisas e cobrar o seu pecado, não o meu. Mas vai entender também que está cedo demais, né, gente? Meu Deus. Então, e aí, Esdras tem essa missão de explicar a lei conforme eles pudessem entender. Conforme fosse da capacidade de cada um. Na presença de homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. E aí, Esdras, de pé nesse lugar alto, vai explicando tudo isso para o povo. E vai dizendo, e o povo ia dizendo amém, amém, dentro do seu coração ou em voz alta. Ia tomando posse daquelas verdades. Ia dando o coração àquilo que a cabeça estava entendendo. E depois adoraram a Deus. E aí diz que os levitas pegam a palavra e começam, continuam explicando a palavra de Deus. E olha que bonito. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. E explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Olha só que questão prática. Tem gente que diz que eu sou chato com barulhos, chato com som. É porque não lê Bíblia. Os levitas explicaram a lei ao povo. E o seu sentido, a sua relevância, o que isso tem a ver com a nossa vida. De maneira que se pudesse compreender. A leitura foi clara e distinta. Todo mundo entendeu o que estava ouvindo. Ninguém bagunçou o ouvido. Depois, a explicação tem que ser de modo que as pessoas entendam o sentido do que escutaram. De maneira que se pudesse compreender a leitura. Percebe, queridos? Um primeiro movimento muito humano aqui. Tem nada de Espírito Santo aqui. Ouvir clara e distintamente as coisas. Clara e distintamente. É uma inclinação do nosso corpo. Da nossa atenção. Da nossa orelha. Do nosso ouvido. Se a pessoa vem assim. Ah, eu não sei. Eu não ouvi direito. O som está meio esquisito. Porque eu ando meio surdo de um ouvido. Ah, então você pega o ouvido que é bom. Senta debaixo de uma carta de som. Tanto lugar sobrando. Você não sente vontade de ouvir clara e distintamente? Ah, meu padre. Eu ando com a vista ruim. Gente, tem cada edição maior que essa aqui. Descatatau desse tamanho, né? Clara e distintamente. Primeira coisa, é uma leitura. Uma escuta. E aí vem a explicação. E a explicação é para causar a esperança. Você viu que o povo chorava. De vergonha, de arrependimento. Porque tem hora que a palavra de Deus é cada tapa na cara. Que Deus o livre guarde. Mas ao mesmo tempo, o fruto final é esse. Olha. Não fiqueis tristes. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje é um dia consagrado ao vosso Deus. Agora vocês voltam para suas casas e podem até comer e beber bem, bastante. Carnes gordas. Faz o teu churrasco. Porque esse é um dia consagrado ao Senhor. Olha que lindo. Aqui já a prefiguração do domingo. O dia consagrado ao Senhor para se ouvir a sua palavra e comer as carnes gordas, que é o Cordeiro de Deus, a Eucaristia. E é por isso que sempre as leituras mais importantes, o evangelho mais importante, é o do dia do Senhor, o do domingo. É o evangelho do domingo que dá o tom de toda a semana das missas diárias que a gente celebra. Mas tudo isso para quê? Hoje é um dia santo. A palavra de Deus que nos faz chorar, que nos faz corar, a palavra de Deus que nos puxa a orelha, é para deixar dentro de nós uma alegria. A alegria é fruto da esperança. O Deus que fala capacita. O Deus que me mostra meus erros me capacita para a virtude. O Deus que me faz enxergar a virtude me leva até ela. O Deus que faz o meu coração sonhar, realiza as minhas esperanças. A alegria do Senhor, que vem de onde? Da palavra. E aqui está, meus irmãos. A fé é algo maior que o otimismo. O otimismo é bom ter e precisa ter. Aliás, Deus não gosta de gente desanimada. Deus não gosta de quem é pessimista. Deus trabalha, sobretudo, com os otimistas. Acontece que o otimismo é uma postura humana necessária, mas ela é limitada. Porque o otimismo depende do quê? De circunstâncias. Que fazem você ser otimista. A fé está para além do otimismo. Portanto, a alegria que nos falta, muitas vezes, é porque a gente vive num esforço frenético de se sentir, e a gente se culpa se não se sente, de se sentir otimista com a vida. Não, a nossa alegria não vem de um otimismo de vai dar tudo certo, porque nem sempre dá tudo certo. A nossa fé, a nossa esperança, a alegria para viver cada dia vem da fé, e a fé vem da palavra. Vem das promessas do Senhor. Vem daquilo que Deus promete e explica. Ontem, por exemplo, celebramos São Miguel Arcanjo. A primeira leitura não falava de um combate que houve, há e haverá? Não falava lá de um dragão que luta contra o ser humano, que derruba tanta gente? E a gente se vê dentro desse combate. Mas essa palavra me dá uma fé de que, no último dia, o venceram pelo sangue do cordeiro. Portanto, é muito mais do que otimismo, é uma fé, é uma certeza que vem da palavra. Por isso, meus irmãos, eu acho que, às vezes, na vida de muitas pessoas, está sobrando livrinho e livreco, com todo respeito do mundo, de autoajuda, de autorzinho famoso, que tem lá seu valor, e está faltando palavra de Deus. E a gente fica correndo atrás de se sentir bem, de se sentir otimista, de se sentir feliz. Se culpa quando não se sente. Por quê? Porque está sobrando palavra humana, está faltando palavra divina em nós. Aquilo que a palavra de Deus nos permite vislumbrar, esperar e se alegrar na esperança. Na palavra de Deus. E aí nós ouvimos o salmo, cantamos tão bonito o refrão. Os ensinos do Senhor são sempre retos, nunca tortuosos. É a nossa cabeça somada com o diabo que vai fazendo muita curva na vida, né? Os ensinos do Senhor são sempre retos. Você sabe que tem diferença nas distâncias, né? Se a gente calculasse assim, por exemplo, quantos quilômetros tem daqui Cascavel? Depende se é linha reta, depende se é pela estrada, né? A linha reta é sempre menos. Só que está cheio de curva, não é? Os ensinos do Senhor são retos, os nossos são cheios de curva. Por isso que a gente se atrasa tanto na vida, às vezes. Porque a gente se guia na gente. Os ensinos do Senhor, o modo como Deus disse que as coisas são, deveriam ser, ainda que a Tati, a Pátia, a Nath e a Rafa não façam assim, tá? São sempre retos. Vai mais rápido. Entende isso? Quanto atraso na nossa vida, minha gente? Quanto a gente hoje correndo atrás de um prejuízo, porque entrou em curvas e atalhos que não estavam e não estão nos ensinos do Senhor. E aqui a gente já entende uma coisa. A palavra de Deus não está velha nem está nova. Ela é. Porque o ser humano é sempre o mesmo. Eu acho engraçado, as pessoas são tão bobinhas. E alguns, quanto mais estudo, mais jumento fica. Aí começa. Não, papo, porque hoje em dia... Hoje em dia, se o Senhor for ver, por exemplo, um jovem hoje em dia... Meu irmão, só muda a marca do gel, a cor da moda. O ser humano foi sempre o mesmo. Na sua luta interior. Na sua necessidade de salvação. E no exercício que precisa fazer de si mesmo para o amor e para a santidade. Não importa se é hoje, não importa se é 700 anos atrás, não importa se foi na Idade Média, se foi no tempo de Jesus, no tempo do Rei Davi, ou não importa se é daqui 250 anos, se existe o mundo ainda. O ser humano, ele é sempre o mesmo nas suas necessidades interiores. Então, a gente não se baseia... É porque hoje em dia, se você vê, é que antigamente, se você vê... Não tem antigamente nem hoje mente. A alma humana, ela é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Quando você lê a Sagrada Escritura, Você vê os homens e as mulheres da Sagrada Escritura precisando lidar com vícios, paixões desordenadas, medos. Igualzinho você e eu. Igualzinho você e eu. Você pega todos os pecados de hoje, tem na Bíblia. Como você pega todo o bem e santidade que pode haver hoje, tem na Bíblia. Por quê? Porque o mundo difere se tinha ou não tinha eletricidade. Tinha ou não tinha Wi-Fi. E sim, nós somos muito gratos de ter nascido no tempo da eletricidade e do Wi-Fi. Amém, minha gente? Quem pode falar? Mas você pensa você ter nascido, filha, num mundo sem micro-ondas, sem máquina de lavar, sem ter automóvel. Misericórdia, Senhor. Mas entre Wi-Fi, energia elétrica e essas comodidades todas que a gente tem acesso, inclusive a palavra de Deus enquanto livro, de tudo que é tamanho, na tela, no celular, que seja, nós somos iguaizinhos os personagens da Sagrada Escritura, na nossa adesão ou não adesão ao amor, à verdade das coisas. Por isso, os ensinos do Senhor são sempre, sempre e para sempre, retos. Alegria ao coração. E aqui já tem um bom exame de consciência para nós. Nem sempre o ensino, que é sempre reto, me causa alegria ao coração. Às vezes dá uma tristeza. Não é? Dá uma tristeza quando a verdade de Deus nos causa tristeza. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um sintoma em mim, em você, de que a gente não é bonzinho como a gente pensa que é. Quando o bem nos entristece. Quando o bem nos causa dor. Quando aquilo que Deus pede faz a gente dizer assim, né? Mas precisa mesmo. É aquela tristeza que revela que a gente não é santo como a gente pensa que é. Que a gente não é bom como a gente afirma que é. Que a gente não tem esse espírito de prontidão como a gente acha que tem. Quando baixa em nós, diante do bem, que a lei de Deus nos fala. Baixa em nós aquele espírito de Chapolin colorado, né? Vai lá, Chapolin colorado. Vá lá fora. E mate o abominável homem das neves. Salva-nos, Chapolin colorado. O que Chapolin colorado faz? Eu vou. Sim, Chapolin. Então vá. Eu vou. Então vai, Chapolin. Eu vou. Vai. Chapolin colorado é o super-herói que sente tristeza quando precisa fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Ele não é o Chapolin colorado? Ele não é o super-herói? Quem é que vai enfrentar o vilão? O Chapolin colorado. Mas quando chega a hora dele fazer, o que é para ele fazer? Eu vou. Ele fica triste. Nossa, ninguém nem mexe a cabeça. Vocês não sabem quem é Chapolin. Eu nunca vi o Chapolin colorado. Não gosto. Eu sei. Ai, não gosto. Por isso que você é chata desse jeito, azeda. Por isso que o senhor é insuportável desse tanto. Gente, eu afirmo. Eu ainda vou escrever uma tese de... Eu preciso arrumar um embasamento. Mas eu vou fazer uma tese de doutorado sobre isso. Chaves. Chapolin. Todo mundo odeia o Cris. Ó, aqui está a cura da alma do ser humano. Se você gostasse mais dessas coisas, você era um ser humano melhor. Fecha parênteses. A gente chega lá um dia. Alegria é o coração. Quando a palavra de Deus não me alegra. E nem sempre ela me alegra. Às vezes me parece tão exigente. Cafona. Fora de moda. Você escuta a palavra de Deus já pensando naquela cunhada, já pensando naquele amigo, e já pensando o que ele vai pensar. É a palavra de Deus tocando em nós ainda, olha, nas nossas mentiras, naquilo que não está evangelizado dentro de nós. Irmãos e irmãs, nós precisamos permitir que a palavra de Deus evangelize os nossos afetos, a nossa mentalidade. nós vamos ser evangelizados de dentro para fora. Evangelizar afetos. Evangelizar histórias da nossa vida que ainda não foram evangelizadas, ainda não receberam uma palavra que foi lá limpar, curar, ajustar, aprumar e dar rumo. Porque é sempre reto. É alegria ao coração. E é a sabedoria dos humildes, né? É a sabedoria dos humildes. Santo Agostinho, por exemplo, que teve lá os seus problemas com São Jerônimo, dois santos brigando. Devia ser legal de ver, né? Mas Santo Agostinho, antes da sua conversão, não aceitava ler a Sagrada Escritura. Por quê? Porque era coisa dos mais pobres, dos mais humildes. Ele via a mãe dele, Santa Mônica, sabia ler um pouquinho, gostava de ler a Bíblia. Eu vou ler essas coisas, mãe. É coisa de véia, é coisa de pobre. A palavra do Senhor é a sabedoria para quem é humilde, para quem é grandão, para quem se sente o todo, sei lá o quê. Ah, você converte padre. Tem Bíblia, é papel, aceita qualquer coisa. Quando a gente se mantém humilde diante de Deus, diante da vida e seus mistérios, a palavra de Deus vai entrando no nosso coração e vão nos levando para perto dele. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Olha, gente, conhecer a vontade de Deus, o dizer de Deus sobre as coisas, isso é mais desejável do que o ouro. Porque isso o ouro não pode comprar. Aí vai dizer, suas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Que o mel que sai dos favos, a palavra de Deus traz a doçura para a vida. Quando a palavra de Deus vai evangelizando os meus sentimentos, minhas memórias e minhas experiências, esse féu, esse azedume, essa amargura que às vezes a gente tem com tudo e todo mundo, vai sendo adocicada. Não é que você fica bobo. Não é ser bobo. Não é ser besta. Não. É ser doce. Não é ser ingênuo com a vida. É não ser amargo. Você pode ser profundamente sábio, profundamente realista com as coisas, e não ser amargo. E não ser uma pessoa azeda, no fel da vingança. Ser doce. Porque a palavra de Deus é como o mel. E aí nós ouvimos o evangelho. A palavra de Deus, que lá no Antigo Testamento precisou do Esdras e do Nemias, agora precisa de outros setenta e dois. Agora precisa de todos nós. Jesus está dizendo, olha meus queridos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedir, pois, ao dono da messe, a Deus, que envia operários para a sua messe, para a sua colheita. Aqui está falando, num primeiro momento, e acima de tudo, das vocações. Das vocações. Existem, eu já vi isso, né? Alguns lugares, tão bonito, na ausência do sacerdote, né? Do padre fazer a sua celebração, e na cadeira do padre colocar uma estola. Pedindo a Deus operários para a messe. Mas aqui está falando também, quando diz que Jesus escolheu outros setenta e dois. Ele tinha doze, que são os doze apóstolos. Mas para uma outra situação, São Lucas narra, porque Jesus já andava sempre com um grupo um tanto quanto grande de pessoas. Ele escolheu mais setenta e dois. Colocou dois a dois. Trinta e seis duplinha. E os enviou também a todo lugar onde ele próprio devia ir. Olha que lindo, gente. Quem tem que chegar é Jesus. Que horas que ele chega, não sei. O que eu vim fazer? Preparar a chegada dele. Esse é o poder do evangelho. A gente evangeliza as pessoas, educa um filho. O padre faz uma pregação. Mas a gente precisa estar consciente disso. O que estamos fazendo? Eu estou indo onde Jesus vai chegar um dia. Eu estou limpando, eu estou varrendo para ele passar. Que horas que ele passa? Aí eu não sei. Na vida de cada um, ele chega em um momento. Mas só chega, e geralmente só chega, onde alguém chegou primeiro com a palavra dele. A pessoa converte depois de véia. É de véia. Mas um dia alguém já tinha falado tudo aquilo que ele está ouvindo hoje para ele. É ou não é verdade? Você converteu depois de véia. Foi ou não foi? Depois de véia. O teu cruzeiro já tinha ganho tudo que tinha para ganhar, porque agora não ganha mais nada. Aí depois de véia, né geral? Eu falo, não é primo? Seu mutim. O cabelo estava branco. Mas quando os cabelos eram pretos, alguém já tinha passado ali. Aqui. É na verdade, em cada um de nós. Aí quando você ouviu aquilo que de fato te converteu, que Jesus chegou ali, chegou porque alguém passou ali um dia. Seja uma avó, seja uma mãe, seja uma catequista. De algum modo estava ali. Apagado. Mas aí um dia, e esse dia é a providência de Deus que sabe, Jesus chega e sopra aquele tanto de brasa que está ali debaixo. E aquele fogo de fé, que algum dia alguém colocou e você nem sentiu que pôs. Tão indiferente era, se acende. Os 72 estão indo a toda cidade e lugar onde o próprio Jesus devia ir. Nós vamos preparando os caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa confiar no poder da palavra de Deus que age no tempo de Deus. Você e eu vamos preparando. Vamos passando. E às vezes a gente vai passando em alguns lugares onde Jesus vai passar um dia, só que enquanto você passa, você olha para trás, você nem vê Jesus. Você fala, rapaz, acho que eu vou morrer e Jesus não vai chegar aqui. Acho que eu vou ver lá do céu. Quantas vezes as mães falam isso, né? As esposas. Ai, padre. Eu não duvido, não. Deus tudo pode, mas eu estou achando que esse milagre aí, que a mudança dessa criatura, desse meu marido, eu vou ver sim, mas é lá do céu. Acho que eu vou estar lá no céu para ver, porque nessa vida, nessa terra, não sei se eu vejo. Seja como for, é preciso ir onde Jesus quer chegar e preparar os caminhos do Senhor. Por que isso? Porque Jesus sozinho não sabe fazer o serviço? Ah, meu irmão, Jesus estala o dedo, ele muda o mundo se você quiser. Isso porque quando você vai onde Jesus devia ir, quando você é para o outro o que Jesus quer ser para o outro, você se assemelha a Cristo. E essa é a maior graça da vida. Você saber que além de ganhar dinheiro, se matar para perder dois, três quilos para entrar numa roupa, pagar a conta, sabe? lidar com medos e situações, se proteger do Covid, pagar a faculdade de um filho, financiar um carro, limpar o nome, entre todas essas atividades tão próprias da vida, você saber que a sua vida pode ter algo, você pode fazer algo que Jesus gostaria de estar fazendo hoje. Que você pode ser pé, mão e boca dele, abraço dele, não sei, providência dele na vida de alguém. Aqui a vida ganha sentido. Você não nasceu para ficar mais rico do que já está. Você não nasceu para ficar mais, sabe? A gente vive atrás de umas buscas que Deus vai dando, Deus vai cooperando conosco. Mas quantas pessoas não fazem um nada que as assemelhem a Jesus, depois não sabe porque é vazia, depois não sabe porque está oco por dentro, depois a gente não sabe porque tudo nos irrita, tudo nos entristece e nada nunca está bom. Porque a gente não faz nada que nos assemelhe a Jesus. E Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o ser. Deus é. Se eu passo uma vida sem fazer nada que me assemelhe àquilo que é, eu sou o quê? Nada. Apesar de estar rico. Nada. Apesar de estar rebitando o bumbum, perdendo barriga. Nada. Apesar de estar dobrando o patrimônio. Nada. Apesar de estar certo e todo mundo está errado, só eu presto, ninguém vale nada nesse pequiri. Tudo bem, querido, mas está vazio. Porque não está fazendo nada que aquele que é, faz. Então, Jesus enviou os 72 aqui, não porque ele precisar de ajuda, mas porque fazer por Deus me ajuda. Me ajuda. Quando você ajuda a Deus, você se ajuda. Nós precisamos ir. E aí, Senhor, então, Jesus vai dizer primeiro que nós devemos rezar e pedir operários para a Messe. Também, a vida desses, os 12 apóstolos e os outros 72, a Messe é grande, os operários são poucos, mas na igreja falta padre? Falta. Só padre? Falta. Falta tudo na igreja. Sempre falta tudo. Em todos os lugarzinhos está faltando sempre um ou dois ali. Se tivesse dois ou três a mais, seria uma bênção. Operários para a Messe. Trabalhadores para a Messe. E aí, Jesus vai falar do desprendimento, da paz, não levar tantas coisas pelo caminho, desejar a paz. E aí, Jesus já aponta uma coisa. Dizem primeiro, a paz esteja nessa casa, a paz esteja com você. Se ali morar um amigo da paz, tua paz fica com ele. Se não, tua paz volta para você. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não perca a sua paz com quem não gosta da paz. O bem nem sempre é acolhido. A gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas frustrações e decepções. Olha, quantas pessoas hoje não têm paz, não têm Deus e não têm fé. Por quê? Porque deram isso para alguém que não quis receber. Você deu amor, você deu oração, você deu algo da sua fé para alguém que não estava nem aí com isso. Você não pode ficar sem. Pega de volta. Olha o que Jesus está dizendo. A pessoa não quer tua paz, não fique você sem. Que ela volte para você. E aí Jesus insistiu que essa parte é muito legal. Por duas vezes ele disse que tem que comer e beber do que os outros der. Comam e bebam do que tiver. O trabalhador merece o seu salário. Não, 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 não. Comei do que vos servirem. O que Jesus estava querendo falar aqui, será, hein? Por que Jesus por duas vezes falou que a gente tem que comer do que vão nos servir? Sobretudo aqui, queridos, os discípulos eram bons judeus. E os judeus não comiam de tudo. Hoje em dia tem quem não come ervilha, milho, essas frescuras. Mas no tempo de Jesus, para um bom judeu, muita coisa, quase tudo, era contaminado. E Jesus está dizendo, como é que vocês vão evangelizar as pessoas se você entra na casa de um samaritano? Samaritano come porco, vai ter um porquinho no tacho. E para o judeu, o porco é impuro. Nossa, pode. É uma religião muito doida, né, gente? Qual pode ser o defeito de um porquinho? Pensa, um porquinho no tacho, aquela mandioquinha, salivei, isso é hora. Gordo é aqui, né? É na mente. Não adianta operar a barriga, padre. É aqui, ó. Nossa Senhora. Mas o que Jesus está ensinando aqui, gente? Quando ele diz para os discípulos, ó, não leva roupa, não leva pão, come do que vos servirem. Jesus está quebrando todos aqueles preconceitos de cultura que eles tinham. Todas aquelas barreiras, distanciamentos sociais mesmo que eles tinham, que é mais atrapalhado que ajudar. Então, não leva roupa e não leva comida. E aprenda que você pode tocar as pessoas, que você pode conviver com as pessoas, que os santos santificam todas as coisas. Que onde você entra faz um sinal da cruz, mais forte é Deus com você do que o capeta que está nos outros. ou não? Não é possível isso. Ai, pá, não sei, estou querendo sair do meu silviço. Lá é um ambiente muito carregado. Tá, e você não é o sal da terra, a luz do mundo? Faz teu sinal da cruz, pisa lá dando glória, vai para frente com a vida. Não. Você está achando que você vai arrumar um emprego onde todo mundo é bênção. Não tem isso aí. Às vezes nós estamos em uns lugares difíceis mesmo, mas nós temos Deus em nós. Olha o que Jesus está dizendo, entra em paz e come e bebe do que te oferecer. Não precisa ter esses medos todos e nem considerar impuro aquilo que Deus fez. E aí Jesus vai dando outros indicativos para eles anunciando. Qual é o coração da missão? O reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus que é Jesus. Ele está próximo, ele está chegando, eu vim preparar o caminho para ele. Deus está chegando em nossas vidas. Deus é próximo, Deus é perto, basta a gente acordar um pouquinho, bate na tua cara e fala assim, acorda menino. Basta a gente despertar um pouquinho a alma, a boa vontade, Deus está perto, se a gente esticar a mão a gente pega ele e ele pega nós. Está perto, não é longe como a gente pinta. Não é impossível como o demônio faz crer. Está próximo, é um passo, é um eis-me aqui e bum, começa a acontecer na nossa vida o reino dos céus, o reino de Deus. E aí então, Jesus vai dizer, tem quem não quer saber essas coisas, tem quem não quer crer nisso. E ele diz, diante da rejeição, sacode a poeira do teu pé antes de ir para outra cidade, mas diga, até a poeira que eu estou deixando aqui. No entanto, fica aí sabendo. Vocês não querem ouvir, mas fica sabendo que está próximo, está próximo, o reino de Deus, a vinda do Cristo, o reino de Deus como a plenitude de Deus, mas o reino de Deus como o julgamento de Deus. E aí, olha o que Jesus vai dizer, o reino de Deus está próximo e eu vos digo, naquele dia, qual dia? O último dia. Olha, esse evangelho tem dois mil anos. Naquele dia, já faz dois mil anos que o naquele dia não chegou. E eu não sei mais quanto tempo vai para chegar. Olha o que Jesus está dizendo, presta atenção no Padre. Há dois mil anos atrás, alguém pregou numa cidade, essa cidade rejeitou, mas fiquem sabendo, naquele dia, Sodoma, vocês sabem Sodoma, né? Sodoma, amiga da Gomorra lá, as duas, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. O que a gente acabou de entender aqui, povo de Deus? Nós acabamos de entender que o julgamento daquele dia, lá da volta de Cristo, aconteceu quando? Ou acontece quando? Quando a gente escuta a palavra. Olha o que os discípulos estão dizendo. Naquele dia, sei lá, daqui quatro mil anos, só vai ser sentenciado, carimbado e assinado, o que aconteceu hoje aqui. Naquele dia, Sodoma e Gomorra vão ser tratados com menos rigor do que vocês, por causa do hoje de vocês. Portanto, meus irmãos, às vezes a gente se preocupa, tem gente que anda assustada com o tal do fim do mundo. Um dia vai ter fim mesmo, no sentido da sua plenitude. Do julgamento final, vai ter mesmo, naquele dia, nós vamos saber o que que deu aí os negócios aí. Sodoma, Gomorra, Cafarnaum, Betsai, Defraim, Alto Piquiri. Um dia nós vamos saber, um dia nós vamos saber. Mas isso que um dia vamos saber, está sendo feito quando? Hoje. Hoje, a gente rejeita ou a gente acolhe o anúncio de Jesus Cristo. Hoje. E aí um dia, vem pra fora. Hoje. É igual você fazer prova. faz lá o vestibular. Aí demora um mês pra sair o resultado. No fim das contas, que dia que a pessoa passou ou reprovou? No dia que ela fez a prova. Às vezes leva um mês, sei lá, pra saber se você acertou, quantas acertou, quantas errou. Não é isso? Você fez lá um concurso, você fez um teste, um exame de saúde. O resultado que sai um dia, na verdade, ele foi feito no hoje. A gente só não sabe, está esperando pra ver. o tal do fim do mundo, o apocalipse, o armagedom, o julgamento final, que haverá. Está sendo feito quando? Agora. Agora. Quando Deus fala comigo e com você, e a gente rejeita ou não rejeita, acolhe com alegria no coração, ou abraça a tristeza de dizer, ah, isso não é pra mim, isso não funciona, exagero, não precisa de tudo isso. E a gente começa com as nossas desculpinhas que nada mais é do que o nosso egoísmo e a nossa preguiça arrumando vocabulário pra sair de dentro de nós. Hoje. Então, um dia, um dia, mas esse um dia revela esse dia. Hoje você e eu podemos dar um passo em direção a Jesus. Hoje você e eu podemos recuar diante dele. Hoje. E acolher esse chamado bonito. Jesus não precisa de nós. Mas nos chama a cooperar com ele porque isso coopera conosco. Pra que a gente se assemelhe a ele. Pra que a gente tenha a alegria do coração. Pra que a gente na nossa vida entre tantas coisas que a gente tem que fazer. A gente possa fazer o que Deus faz também. E Deus está cuidando do mundo. Se a gente vive uma vida só pra cuidar da gente, a gente está longe daquilo que Deus é. A gente pode fazer o que Deus faz. cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual, né? Porque cada um sabe de si. E cada um escuta dentro de si mesmo o que Deus fala, o que Deus pede. Geralmente o que Deus fala, o que Deus pede diminui o nosso conforto e provoca o nosso medo. Pronto. Deus está aí. Se vai diminuir o teu conforto, se vai provocar um pouquinho do teu medo, geralmente é Deus. Deus é assim. que Deus é a coragem, Deus é o amor. Então, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor da Messe que mande operários para a sua Messe. Agora, termino fazendo um raciocínio com vocês. Se nós que vemos que são poucos os operários para a Messe, você está percebendo isso, porque tem quem não está percebendo. se quem pede operários para a Messe não está disposto a ser o próprio operário da Messe, quem é que Deus vai chamar? Máteria de Calcutá tinha essa frase que dizia assim, quando a gente vai diante de Deus, rezar pela necessidade de alguém. A gente vai rezar por essa necessidade até que a gente entenda que a gente é a resposta desse alguém. Qual que é a sabedoria de Santa Máteria de Calcutá aqui? Se você que vê a beleza da coisa que ainda não existe, se você que vê a tristeza das coisas como são, se você não se envolver com isso, quem é que vai se envolver? Quem nem está vendo? É você, filho. Como Isaías no templo, orando, orando, aí vê os anjos, santo, 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 aí ele escuta a voz de Deus dizendo assim, a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías ouviu onde tinha ninguém, só ele que o dia foi rezar. A galera não estava muito motivada de ir para a igreja, não. E aí olhou, falou, envia eu. Quase que Deus falou, claro, né Isaías? Você é o único interessado nisso aqui. Você é o único que diz, nossa, né padre, acho tão bonito quando tem assim, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que para as crianças na igreja, tinha que ter, né? Eu falo, tinha, tinha que ter. Se você que achou tão bonito o que poderia ter, não quer se envolver com o que poderia ter, por que os outros que nem acham bonito vai se envolver? Percebe? Nossa, coitada, dona fulana, né? O perô das varizes, tá lá veinha, com aquela casa imensa, sozinha, aqueles netos preguiçosos dela, deve estar precisando de ajuda, né coitada? Deve estar precisando de ajuda, deve. Aí diz, Mata Tereza, nós vamos ficar pedindo para Deus, pela dona fulana que operou das varizes, com aquela casa imensa, com aqueles netos preguiçosos, tem misericórdia dela, até que a gente entenda que a misericórdia dele, para com ela, passa por mim, e você pega uma vassoura, chama uma amiga, uma vizinha, contrata uma diarista, não sei o que que faz, vai lá e dá um jeito na casa da véia. E nesse exemplo, todos os outros em relação ao reino de Deus, queridos. Tem tanta coisa bonita, tem, que não tem, isso que poderia haver. Tem tanta coisa triste por ser assim, é verdade. Quem é que pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Faça-se em mim, envia-me a mim. Os 72 foram, porque eles achavam bonito o que Jesus fazia, e achava triste que as coisas fossem como fossem. Com quem Deus vai contar, se não com aquele que viu a beleza e sentiu a dor? São os dois movimentos da vida. Você vê a beleza do que ainda não existe, e sente a dor das coisas serem como são. se acontece isso com você diante de algum assunto ou fato, você tem a ver com ele. Eu sempre achei a coisa mais linda do mundo um padre. Meu Deus do céu. Eu, em Cianorte, na igreja, eu vi o Monsenhor Luiz Galeano rezando aquelas missas e falava forte, falava bonito, falava, que coisa linda vamos fazer isso. O mundo precisava demais disso aí. A fria que eu entrei. Os meus amigos achavam bonito não, os meus amigos achavam demorado. Entendeu? Meus amigos achavam demorados. Depois eu comecei a sentir uma dor no meu coração que em todo lugar não fosse assim. Olha a fria que eu entrei. Ué, você viu a beleza, sentiu a dor, tchan, 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 gênio. Ai, senhor, como que é a minha vocação? Lá, 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 lá. Não sei o que você acha bonito, o que te causa dor. Somos dois que você achou isso pra tudo na vida, gente. Seja com as questões da nossa rua onde a gente mora, da nossa família, da nossa paróquia. achou bonito, sentiu a dor, achou onde é que Jesus quer te colocar, os nossos incômodos. Eu sempre pensei isso. Meus amigos acham demorado, eu acho bonito. Na ausência de não ter, pra isso tanto faz. Pra mim, chega uma revolta por dentro. Deus tá chamando quem, Mário Augusto? Tá chamando quem, paiasso? Com quem que Deus tá falando? Fala pra quem tá do seu lado, Deus tá falando, aponta o Deus pra essa pessoa, Deus tá falando, fala, Deus tá falando comigo. Com você eu não sei, fala pra essa pessoa, comigo. É fácil apontar pros outros, né? Fala de novo pra essa pessoa, Deus tá falando comigo. É, sei ou não sei, vamos ficar em pé. É. Tchau.